Seis Marias Pelos riscos é sequência de rabisco Que me custa entender Como se pode saber A geografia da instância Cada palmo de distância Um ponto a corresponder Pedindo sonhos e sinas Arrastando os alambrados Aumentando campos folgados Engolindo cada braça Das nesguitas mais escassas Dos que já nem sonham mais E longe dos parronais Se consomem nas desgraças E longe dos parronais Se consomem nas desgraças Música Música Cada mapa que se abre um potreiro Se aparta Ideia Música Farta Nos sinais de referência Registrando na intendência Que um posto se desgarrou E a mão fina Desenhou Um corredor Um corredor na querência É mensor É mensor das sesmarias Que define os alambrados E em cada moiro Um clavado Ai um ferrão de pua Pois a verdade é nua E a terra E a terra mal repartida Nas injustiças da vida Que sem querer Pactua Nas injustiças da vida Que sem querer Pactua Pactua A CIDADE NO BRASIL